A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite tripseviral que protege contra o sarampo começou no dia 6 de agosto. Assim como em vários municípios do país, em Nanuque, devido a meta de imunização não ter sido atingida, no sábado foi realizado o segundo dia D da campanha, onde alguns postos de saúde abriram para receber as crianças de 0 a 5 anos. Mesmo assim, 147 crianças ainda não foram imunizadas. Então, comparecer ao posto de saúde, né, essa semana o mais rápido possível, levando a caderneta de vacinação, que lá as meninas estarão realizando a vacina, tanto da tripseviral contra o sarampo, como a VOP, né, contra a poliomielite. Segundo a coordenadora de vigilância em saúde, é muito importante que os pais e responsáveis levem as crianças à unidade de saúde ainda esta semana para se vacinarem. Com certeza, com a caderneta de vacina em dias, né, a criança vai estar imunizada contra todas essas doenças. No sábado mesmo, nós conseguimos vacinar 45 crianças que não tinham sido vacinadas ainda. Então, é importante que os pais levem as crianças, aquelas que não foram vacinadas ainda. Tem algumas crianças que frequentam as creches, né, ficam durante a semana. Então, os pais podem estar levando essas crianças ainda esta semana para se vacinarem. Tchau.